Música Me desculpe se eu acabei sendo um pouco sincero Fui sincero Comigo é papo neto Eu odeio o pé reto Dessas mina que joga na cara Depois vai protesto Eu não nego Não gosto de adultério Pode ser, mas eu nem quero Mas amiga da minha filha Sabe que eu não presto Eu não presto Eu não presto Mas se eu trombar você Papo de resumir Mas pode ser, vai ver Disposição em mim Dentro do meu apê Tu vai se enlouquecer E vai descer devagarinho Mas se eu trombar você Papo de resumir Mas pode ser, vai ver Disposição em mim Dentro do meu apê Tu vai se enlouquecer E vai descer devagarinho E vai descer devagarinho Tudo bem que você é satisfato Pode entrar Tá com nome na lista Seja bem-vinda Seja bem-vinda Bonde das bandida Seja bem-vinda Seja bem-vinda Bonde das bandida Disse algo sem nexo Tava pensando em sexo Me desculpe se eu acabei sendo um pouco sincero Fui sincero Comigo a papo reto Eu odeio o berreco Dessas mina que joga na cara Depois vai protesto Eu não nego Não gosto de adultério Pode ser, mas eu nem quero Mas amiga da minha filha Sabe que eu não presto Eu não presto Eu não presto Mas se eu trombar você Papo de resumir Mas tá de ser, vai ver Disposição em mim Dentro do meu apê Tu vai se enlouquecer E vai descer devagarinho Mas se eu trombar você Papo de resumir Mas tá de ser, vai ver Disposição em mim Dentro do meu apê Tu vai se enlouquecer E vai descer devagarinho E vai descer devagarinho E vai descer devagarinho Legenda por Sônia Ruberti